Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago os mais usados de janeiro, fevereiro e março Bem resumido mesmo, são aqueles mais usados E aí eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, deixa o like para que eu possa trazer outros vídeos desse tipo Comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos E se você ainda não me acompanha lá no Instagram, está esperando aqui para me seguir, corre lá tá? Me segue Essa maquiagem que eu estou aqui hoje foi utilizando alguns produtos, testando algumas makes Provavelmente o vídeo vai sair antes desse, então dá uma conferida ou então verifica no final do vídeo Que eu vou deixar linkado para vocês, se caso já esteja aqui no canal, ok? Então bora lá conferir o vídeo Vou começar por esse livro aqui, que na verdade eu estou querendo ler um livro por mês Mas já falhei na missão, porque esse mês de março basicamente eu parei em um livro só E ainda não terminei de ler ele, por isso eu não vou mostrar ele nesse vídeo Só vou mostrar o que eu já terminei de ler, que foi o da Karina Risse Que é Quando a Noite Cai Que, gente, que livro mais lindo De Briana Briana e Gael, né? Briana e Gael, gente? Isso, Briana e Gael Meu casal favorito É um livro... Ai, eu amei demais, gente É um livro que envolve, assim, o passado e o presente, né? Vamos dizer assim, se você não gostar muito de coisas do passado, assim, histórias do passado Vocês não vão gostar muito Ou até mesmo, se você se interessar muito pela parte do presente do livro Vocês não vão querer saber da parte do passado E aí vocês vão querer ficar pulando Mas não pula não, porque senão você vai perder muita coisa do livro Ele é dividido basicamente... Vocês vão perceber pela forma da escrita Por exemplo, quando a escrita estiver desse jeito É o passado que está sendo contado Entendeu? Acho que vocês perceberam aí, né? Esse livro foi emprestado, tá? Preciso devolver Mas eu tô tão apegada à Gael e Briana Que eu ainda não devolvi Eu vou devolver, tá? Se a pessoa estiver me assistindo, calma Eu vou devolver, fica tranquila Não vou ficar, não Eu vou, minha cadeira, eu vou devolver Mas eu vou comprar um desse pra mim Mesmo eu já tendo lido ele Eu vou comprar porque eu preciso Eu quero outros livros da Karina Risse Gente, vocês já leram outros livros dela? Vocês gostaram? Me conta Eu quero ler outros Um pouco, né? Falta agora, né? Contando sobre o livro Eu vou falar também de filmes, tá? Então fica até o final pra conferir Eu vou falar de produtinhos de make Coisas diversas Usei bastante esse desodorante da Tabu Esse é o... Livre Não, livre não Esse é o qual, senhor? O Invisível Isso Invisible Bom, acho que é isso Sem manchas Foi indicação da Jessica Dantas E ela falou muito bem Então comprei, gostei O cheirinho dele é muito bom Se você utilizar ele, você parece que já está com perfume Então, meu bem Cuidado aí pra não brigar com o seu perfume e o desodorante, tá? Escolha um ou outro Tem essa água termal aqui da Ruby Rose Que eu adoro ela Já estou no meu segundo pote Esse daqui já está basicamente vazio Também da Ruby Rose Sabonete em mousse Facial de limpeza Revitalizante Demaquilante Antioxidante E hidratante Esse é o Nuve de algodão Tem um outro Que ele é um pouco mais doce Acho que são frutas vermelhas O cheirinho dele é muito bom Tem uma espuma, gente Eu sempre posto lá nos meus stories Quando eu estou usando ele E eu faço bastante espuma mesmo Tenho aqui duas máscaras Essa daqui é da Avon Ela é a... Eu esqueci o nome dela agora Supreme Oil Ela é uma máscara que realmente Você sente que ela tem um óleo Na sua composta O cheirinho dela já diz isso E eu sinto que Quando eu aplico ela Os cílios ficam bem bonitos Confesso Já tem resenha aqui Se você ainda não viu Dá uma conferida Se tiver interesse em adquirir ela E aí os cílios ficam bem longos E eu sinto que eles ficam Bem hidratados Por quê? Porque quando eu tiro Os pelos não caem Então eu acho que ajuda Se eu não me engano O óleo que tem nela É o de argã Eu não tenho muita certeza, tá? Mas ela tem um óleo Muito bom em sua composição Outra máscara É a Wanda Lash Extreme Máscara Da Bruna Tavares A pessoa quase erra O nome da moça, né, gente? O aplicador É pequenininho Super facilita Você não borrar A sua maquiagem Então você consegue Aplicar em todos os cílios E o efeito dele É muito bom Gosto muito Já está no fim Coloco um pouco de diluidor Pra não deixar De utilizar Nenhuma gota Vocês querem Que eu faça Uma comparação Dessa máscara Com a máscara Define a Lunga Da Ruby Rose? Elas são bem parecidas E eu tô querendo Fazer esse vídeo De comparação Está na minha lista De vídeos, hein? Tem esse lip balm Da Playboy Ele não tem Uma cor específica A não ser Pela cor da embalagem Aí tem roxa Tem laranja Rosa Eu comprei essa daqui E basicamente Está, né? Nem gosto de usar Estou utilizando ele aqui Não quis aplicar batom Então apliquei um lip balm Eu não acho Que ele hidrata super Mas quebra Bastante O galho Será que você usa Essa expressão Na sua cidade? Eu quero dizer Que ele ajuda bastante Porque ele pode, né? Esse óleo aqui Turbinado Da NL Gold Que tem vários óleos Tem FPS É... FPS FPS não, gente Mentira Filtro UV E é um protetor térmico Então como eu utilizo O secador Eu gosto de utilizar Esse olhinho E ele é liberado Se eu não me engano Eu não vou Ele é liberado Eu sei Eu não sei se é pra Lopur Mas pra Lopur Ele é liberado, tá? E aí eu gosto bastante Porque a composição De óleos Que tem nesse produto É muito legal Tem uma resenha completa Da linha, tá? Todinha Pra vocês aqui no canal Vai lá ver Esse vasinho aqui É da Ruby Rose Eu sei Mas a água micelar Que está aqui dentro É a água micelar Da Hydra Mais Que foi uma indicação Gente, eu esqueci O nome dela agora Mas eu sei quem é E eu vou deixar na tela Pra que vocês possam Conhecer ela Se já não conhece, né? E aí ela me indicou Ela me indicou não Ela indicou no vídeo Eu gostei Achei E foi bem legal Porque vem aqui 500ml Eu coloquei aqui E ainda estou utilizando Então rende bastante Tira muito bem a maquiagem É para todos os tipos De pele Sem parabéns Dermatologicamente testado Solução de limpeza facial Purifica Reequilibra Demanquila Hidrata E tonifica Custou, se não me engano 30 reais Nas lojas americanas Então Da marca Hydra Mais Delineador líquido Da Intense Esse daqui é o preto Acho que é a única cor que tem É o preto E eu gosto bastante dele Ele não é um dos melhores Delineadores Em questão de ser preto Mas ele super Deixa o delineado bonito E eu uso no meu dia a dia Sem problema algum E também nos tutoriais Tá, gente? Temos aqui dois batões Que mais utilizei Apesar de ter vários batões Preciso separar batões Pra conseguir utilizar A maioria deles E é esse batom aqui Da Tracta Na cor Chocolate 31 É um batom líquido Mate Lindíssimo Incrível Beautiful E esse daqui É o Rosa Tentação Da Eldora Sol Usei bastante ele Eu até parei de utilizar Porque, ó Já tava acabando Não pode Não pode acabar Mas usei Muito, muito Principalmente Em janeiro Tem essa máscara aqui Da Belly Angel Que um lado é preto E o outro é transparente Eu utilizei mais esse lado daqui, ó Pra aplicar nas sobrancelhas E basicamente, ó De incolor Tá podre, né? Brincadeira É o gel Que eu utilizo Que é esse daqui Da Miss Lari E aí eu aplico o gel, né? E depois aplico ela Então acaba o pincel sujando E eu Em vez de ficar incolor Fica marrom, né? Mas esse gel Também para a sobrancelha Da Miss Lari Na cor marrom escuro Adoro ele Olha o estado Nem uso Mentira, não uso Brincadeira Não uso Uso é muito E ele ficou já um pouco Endurecido E eu uso esse diluidor Nossa, estourou O diluidor de maquiagem Também da Miss Lari Que não só serve Pra diluir gel Mas como máscara de cílios Batom também Nunca testei Mas batom Delineador Base Se você quiser diluir Também ela Gente, diluidor de maquiagem É vida E eu tenho esse aqui Da Miss Lari E adoro Vou deixar uma foto aqui Do perfume que mais utilizei Que foi o da Jack T Do Fabio Júnior O perfume maravilhoso, gente É aquele Eu preciso daquele perfume De novo Não sei viver sem ele Mentira, eu estou vivendo Mas eu quero ele de novo Né? Porque Sim Deixei escrito Aqui no papelzinho Os filmes que eu assisti Se tiver série também Eu vou anotar Pra falar pra vocês, tá bom? Eu assisto a maioria das coisas Na Netflix Se não tiver Procuro na internet da vida E as vezes eu acho Mas a maioria é na Netflix Eu não sei como eu fui Parar nesse filme Sendo que eu já conheci Até mesmo o livro De tanto que o povo fala Mas eu do nada Já estava assistindo esse filme É real, gente Eu não sei como eu parei Nesse filme Que é o Como eu era antes de você Eu não lembro exatamente Como eu fui parar nele E eu comecei a assistir E assim, por mais que a história Seja uma história Comovente Enfim Eu não vou dar spoiler aqui É uma história comovente Mas ao mesmo tempo linda Se você for olhar No contexto geral Chorei horrores Com esse filme, tá? Porque eu não sou obrigada Se eu lembrar Eu choro de novo Eu quero o livro Já quero o livro Porque eu só assisti o filme Eu quero o livro Porque disseram que o livro Também é muito, muito melhor Eu não sei basicamente Onde é que eu estava Quando o vídeo parou de gravar, gente Mas basicamente O filme Como eu era antes de você Vale super a pena vocês assistirem É muito emocionante E assistam Simplesmente acontece Primeiro Eu adorei o ator Do filme anterior, né? Do Como eu era antes de você Aí do nada Tive vontade de assistir Simplesmente acontece Que foi na Netflix O Como eu era antes de você Não tem lá Quando eu olho O mesmo ator Gente, me apaixonei por ele Tá? Muito gato E simplesmente acontece Simplesmente acontece É lindo, fofo É como Duas pessoas Elas podem não ficar juntas Naquele momento Mas depois elas vão ficar É basicamente isso Filme romântico, gente Fica a dica A Garota no Trem Na verdade Eu já li o livro E o filme nunca Mas falaram que era muito bom Mas disseram que o livro Era melhor Eu falei Vou assistir É basicamente um suspense Tá? E ela fica indo Pra vários lugares Com o trem E ela vê várias coisas Através desse trem Que envolve o passado dela E acaba descobrindo Algo também do presente Ocorre morte no filme E... Gente, é uma loucura Se você não ler o livro Você vai ficar meio perdido Eu acho Porque enquanto eu assisti Eu senti que Por conta do livro Eu fiquei sabendo de mais coisa Mas pode ser Só uma impressão minha Dupla é um filme De empoderamento É basicamente você Se aceitar do jeito que você é Ou melhor Você pode mudar Você pode mudar Mas se você se aceita Do jeito que você é E não está preocupada Com o que as pessoas pensam Problema delas Entendeu? Então basicamente O filme é isso E eu gostei bastante E envolve uma pessoa gorda Tá? E ela se adora Ela se ama E ela até chega A desconfiar De que um rapaz Que ela gosta Não poderia gostar dela Só porque ela é gorda Ela acaba tendo Esse empoderamento De se aceitar Sendo gorda Mas ao mesmo tempo Ela duvida Que uma pessoa Possa gostar dela E eu gostei muito Do filme De uma forma geral E super indico Que vocês assistam Tá? E basicamente Foi esse o vídeo Meus amores Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desculpa se está falando rápido Porque vai acabar A bateria do meu falar E eu quero garantir esse vídeo Deixa o like Comenta, compartilha Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho E é isso Eu sou o Pacheiro Meus amores E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau